Oi gente, olha essa técnica super legal, olha se você quiser também dá pra até esconder, você faz primeiro em casa esse negócio pra você fazer prova pra você não errar, primeiro você pega uma caneta né, deixa aqui do lado, aí primeiro você pega um balão, eu peguei um balão, acho que é vermelho, primeiro você, ó, não dá pra balar tá? Você pega as roupas, tá, pra soprar, ó gente, não amar, agora você vai precisar da caneta, primeiro você, olha, eu vou fazer um rostinho de gato, eu vou pegar essa caneta, vou fazer um olhinho com três, filhos, e vou fazer outro olhinho, com três filhos, aí vou fazer um narizinho, um negócio assim, a bolsa de gato, o bigode, Então eu não fiz a primeira carta de moto, então eu não fiz aqui, essa daqui, mas a minha primeira carta de moto foi 18, lá em Pompeia, Ah, fez um muito grande, outro, mas tudo bem, e faz morelinha, e pronto, foi numa segunda-feira, É só isso? É, no domingo... Hum, que chato, hein? Aí você deixa assim... E murcha? Deixa murchar... Aí ó gente, vai aparecer bem pequenininho, quando você quiser ter uma cola, é só você pegar a bexiga... E a gente estava na cidade, porque eu saí uma vez por mês só da escola, e a gente estava naquele final de semana, a gente tinha... A sofrá quando ninguém está vendo... E aí deu maior comoção, todo mundo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, eu não sou muito... E olhar aqui atrás... E colar na prova, gente! Olha, se você errar... Que coisa feia, isso que você está ensinando os outros, colar na prova, não é mais fácil estudar para a prova, não, é? Ai que nojo! É só você limpar com a água, aí gente, você espera secar um pouquinho, tá? Aí você pode fazer de novo! Credo! Tchau!